Dois seres moligno, que começaram sua profissão no mesmo ramo. Ambos lavando ônibus em garagem. O Vito começou em Campo Mourão, na aviação passar o magro. Já o Eric, esse lascou com seu Paulo. O Vito, começou no lavador, de tanto puxar o saco do capa, o homem deu um ônibus pra ele trabalhar. Esse Vito era tão puxa saco, que um dia o capa em comemoração da aviação, patronizou um ônibus, com sua foto. Era pra comemorar 30 anos da aviação. Um dia ele estava lavando esse ônibus, e não estava jogando sabão na lateral, foi quando o capa falou. Mas que porra é esse lavador? Por que você não está jogando sabão na lateral do ônibus? Patrão é o seguinte. Acha que eu vou jogar sabão na foto do senhor? Vai que pega no zói. Olha meu patrão querido do meu coração, ficando com o zói irritado. Penso no puxa saco da porra. Já o Eric, conheceu seu Paulo assim. Um dia seu Paulo vinha para sua garagem, que era enorme, tudo ônibus irado. A Gontijo, chegava nem nos pés da frota do seu Paulo de tão grande que era. Mas como eu estava dizendo, seu Paulo vinha para sua garagem, puxando um samba na caixa de fósforo, foi quando ele avistou o Eric. Nossa que situação! Ele estava pedindo esmola com dois chapéus, um era a matriz, outro a filial. Mas seu Paulo tem um coração bom, levou o Eric para trabalhar de lavador na sua aviação, a paulada turismo. Pronto, foi o fim do seu Paulo. As despesas com peças, produto de limpeza multiplicaram. Os sócios do seu Paulo pularam fora, quando perceberam que a vaca estava indo para o brejo. Para quem tinha um Mustang zirado, não deu seis meses, seu Paulo estava pedindo dinheiro para o Eric para pegar o ônibus para casa. Era uma caixa de machazinha que sumia. Vandrilei calçando a carreta com pneu 295 com câmara de ar e protetor. Aí ó, tudo Michelin zero, tudo Michelin zerado aí ó, aí ó, tudo calibradão. Pense num lavador que passou cinco dedos em tudo. Mais castigo vem a cavalo mais chega. Com a grana do seu Paulo na mão, o Eric investiu tudo no plano Collor. Tomou na tarraqueta, o banco levou tudo embora. Esse alojamento que o Fogaça mora, eram até os cinco estrelas que seu Paulo tinha na Mata Atlântica, olha só o que restou. Depois que o Eric, e o Vito perderam tudo, e ficaram na merda, foram até a garagem do seu Paulo pedir serviço. Quando seu Paulo viu aqueles dois no portão, já passou a mão em uma estaca de cerca, botou os dois pra correr dali e falou. Bando da Fidumaégua, pra opa de serviço na casa do carai. Agora que eu estou conseguindo-me recuperar, minha parece essa dois seres maligno pra acabar com tudo. Eu quero é pagar uns misérias dessas aqui no pati una mina garajem, que o Paulo vai caí a fola pro lado deles. Aquele ventarleia ou outro que eu estou de joia também. Chega aqui com do que hernada, com história de fazer uma santuteia de quatro eixo, só me dando prejuízo. No dia que eu acordar mordido do porco, vou botar tudo pra correr daqui. Vai ser Vanderlei, Paulino, Fugaça, Paulo, não vai escapar ou não ser maligno, pronto falei. Pense no seu Paulo mordido do porco. O Vito depois de trabalhar como motorista de ônibus e lavador, hoje ele tem uma banca de jogo do bicho em Campo Mourão. Já o Eric, tinha um volares, trocou em uma muriçoca caminhão de lixo e se lascou todo. Mandou Vanderlei alongar o chassis, que soldou um chassis com outra numeração. Agora tá a merda feita, foi fazer o Vistoria, tá lá a muriçoca com duas numeração no chassis. Vistoria, tá lá a merda feita, foi fazer o Vistoria, tá lá a merda feita, foi fazer o Vistoria. Vistoria, tá lá a merda feita, foi fazer o Vistoria.